Música Já tinha acabado com o futebol, mas as pessoas vieram pedir para que pudesse dar-me ajuda. Penso que foi pela experiência em si, por muitos anos de futebol, felizmente corri os escalões todos que há desde a Distrital à Primeira Divisão. E pronto, e agora era um projeto que talvez fosse aliciante, porque eu nunca tinha treinado uma equipa feminina. É um bocadinho diferente, ou bastante diferente, mas estou satisfeitíssimo de estar aqui. Gostava que os resultados fossem outros, fossem melhores, mas continuo a acreditar que ainda se vai dar uma pequena volta para que as coisas possam melhorar no futuro. Há coisas muito boas que elas têm e que aprendi já, ao fim de tantos anos, e consigo estar a aprender ainda. Pronto, e estou satisfeito, continuo a dizer. Estou mesmo orgulhoso de estar a treiná-las e o grupo é fantástico. É um ambiente também muito bom. Só que as coisas não estão a correr bem, porque, pronto, como todas as a gente, sabemos porque é que não está a correr bem. Mas ainda vai dar uma volta a isto. Vamos ter uma segunda volta pela frente. Vai vir um jogador também que é importante. Os 14 jogadores que a equipa possui. Penso que, mesmo assim, vamos conseguir dar uma volta grande e dar uma satisfação à massa associativa do ADF e que conseguimos a manutenção. Tive uma paragem aqui na equipa, foram alguns anos. O ano passado tive uma proposta, foi realmente boa e foi irrecusável e foi um bom momento da minha vida. Foi, sem dúvida, dos mais importantes a nível desportivo, porque permitiu-me viver dois dos grandes sonhos que eu tinha como jogadora. Mas, agora, também derivado daquilo que é o meu percurso escolar, não deu para continuar e estou aqui, estou muito bem. São jogadoras que eu conheço há muito tempo que fazem parte da minha vida, enquanto jogadora, e sinto-me bem aqui. Acima de tudo, somos um bom grupo. Não é aquilo que somos a nível técnico, não é aquilo que somos a nível tático, mas, sobretudo, aquilo que somos como pessoas. Tentamos, ao máximo, dar-nos bem umas com as outras e sermos uma equipa. Acho que é isso, claramente, que nos define e que, ao longo dos anos, nos tem definido e, sem dúvida, somos um bom balneário.